Já não tenho palavras E esta calma que rouba o coração Nesta guerra em que fui o perdedor E se crema bem dentro este silêncio Eterno e mudo como um deserto Do amor que tu me deste silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto Como queima esta dor de silêncio Chega a cada espaço em meu corpo Como dói as desilas de amor Que difícil é quando Sigo respirando Sabendo que já não estás Se pudesse encontrar uma razão Que me ajude a entender Que jamais devolver Esta ferida que sangra em meu interior Esta espinha cravada sem razão Esta imensa dor de este silêncio Eterno e mudo como um deserto O amor que tu me deste silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto Como queima esta dor de silêncio Que chega a cada espaço em meu corpo Como dói as desilas de silêncio Como dói as desilas de silêncio Tão grande, tão grande, tão vazio e tão morto Como queima esta dor de silêncio Esta ferida que sangra em meu interior Esta espinha cravada sem razão Esta imensa dor de este silêncio Eterno e mudo como um deserto O amor que tu me deste silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto Como queima esta dor de silêncio Que chega a cada espaço em meu corpo Como dói este silêncio de amor Eterno e mudo como um deserto O amor que tu me deste silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto Como queima esta dor de silêncio Que chega a cada espaço em meu corpo Como dói este silêncio de silêncio